Oi, gravando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, eu ainda estou no parque da biquinha. Igual eu falei para vocês, aqui tem várias trilhas. Vou pegar uma aqui e vamos ver onde vai dar. Olha, gente, eu moro há mais de 35 anos aqui nessa cidade. Esse parque é relativamente perto da minha casa e eu nunca vim aqui. Eu estou conhecendo ele com vocês. Por isso que eu falo, vou pegar a trilha e ver onde vai dar. Olha, nós estávamos lá embaixo, já é essa aqui, ó. Esses parques, assim, na cidade, eu não venho sozinha, não, gente. Eu tenho medo. No sítio eu ando quilômetros sozinha, mas aqui eu não venho, não. Já encontrei muita gente aqui nesse percurso. Então, eu evito vir sozinha nesses lugares. Olha, vocês podem ver, aqui é rua, ó. E aqui é um bairro nobre, só tem casão. Olha que lindo. Olha. Aqui ele já faz quase que divisa com a cidade de Votorantim. Tem um pé de pitanga aqui em cima. Mas é um lugar muito bom e é um lugar que dá para vocês trazerem crianças. Não tem problema nenhum. Dá para as crianças andar aqui tranquilamente, ó. Tem algumas subidas, assim, mas você consegue subir tranquilo. Como eu já disse, não paga nada para entrar. Vocês podem trazer o lanche de vocês, vocês podem trazer só bebida alcoólica que não pode. O resto pode. Olha só que lindo. lindezas, essas pedras. Agora vamos descer para uma outra trilha, gente. Olha só Olha só que lindo Cuidado com a corrigatina Opa As árvores aqui não são gigantes Tem poucas árvores grandes Mas não é que elas são novas não Elas são É por isso que não ficam muito Grossas mesmo É por isso que não é que elas são gigantes Aqui tem esse parque da prefeitura Então tem vários funcionários que vêm e fazem a manutenção Recolhem os lixos Tiram as folhas Pode ver que aqui Não tem folha nenhuma Ali tem os lixinhos Os funcionários vêm e recolhem Apesar do parque não ficar aberto À noite tem iluminação E vocês escutam muitos pássaros cantando Tem muito som de pássaro aqui É um lugar lindo Tem muitas bromélias nas árvores Então vale a pena mesmo Vocês virem conhecer esse lugar Tem reflexo de sol Não dá pra ver não Não dá pra ver não Que lindo lindo aqui Caique Ariela Não é Caique Ariela lá embaixo Gente então esse foi mais um vídeo para o canal Curta, compartilha, dá um like Se inscreve se não for inscrito Fui